E é o loirinho, e é o loirinho, e é o loirinho que vai tocar E é o loirinho, e é o loirinho, e é o loirinho que vai tocar Já chama, já chama, já chama, já chama As novinha, a paixão tá na pica Na mesma rotina do cotidiano Você tá ligada quais são os meus planos E se tu vir com papo furado Automaticamente tu pica de quatro Ignorou a rapesa do baile Pensando que embora de mil e cem Só que tu é mó piranha E o bonde te quer também Cê mete o louco, hein Cê mete o louco, hein Cê mete o louco, hein Só porque nóis tá bonado E tem várias de cem Cê mete o louco, hein 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 E é o loirinho, e é o loirinho E é o loirinho que vai tocar E é o loirinho, e é o loirinho E é o loirinho que vai tocar Então toca, ó Já chama, já chama, já chama, já chama, já chama As novinha, a paixão tá na pica Na mesma rotina do cotidiano, você tá ligada quais são os meus planos E se tu vir com o papo furado, automaticamente tu clica de quatro Ignorou a rapesa do baile pensando que ia embora de mil e cem Só que tu é mó piranha, e o bonde te quer também Cê mete o louco, hein, cê mete o louco, hein, cê mete o louco, hein Só porque nóis tabonado, e tem varia de cem Cê mete o louco, hein, cê mete o louco, hein, cê mete o louco, hein Oi Gui, esse pé! Não importa se é da rua ou de raça, cachorro é cachorra Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí